Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando! Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente! Hoje vou contar pra vocês, isso é uma verdadeira bomba, ou melhor, uma reviravolta. Apresentador que foi demitido e menosprezado pela Globo, gente, vai ter uma volta triunfal. E adivinha onde? Nela mesma, na Plim Plim, gente! Vou contar isso, não vou esconder nada. Vai chegando, deixa o seu like, o seu comentário, que você sabe que é muito importante, ajuda muito aqui o nosso canal, e aqui você tem voz, Diego, traz o foco na notícia e gosta de ouvir aqui o foco na opinião. Vamos agora sem delongas, tá, gente? Porque vou mostrar quem é esse apresentador famosissíssimo! É ele mesmo, gente, Galvão Bueno, tá? O Galvão aí, ele assinou recentemente um contrato com a Globo e está programado pra marcar presença no setor de entretenimento da emissora agora em 2024. Pra quem não sabe, ele foi demitido, né, e desprezado ali pela Globo em 2022, tá? Mas agora o renomado comunicador voltará à tela da Globo como parte do elenco do programa É de Casa, tá? Participando de um segmento intitulado A Voz da Emoção. Não tem nada com esporte, mas tem a ver com tudo aquilo que a gente fez a vida inteira. É uma nova fase da minha vida, vai chamar A Voz da Emoção. Eu não vou narrar jogo, não vou narrar Olimpíada. Nós vamos contar histórias de pessoas, né, contar um pouco de tudo que passaram por momentos terríveis, desde passar fome, moradores de rua, de não ter dinheiro pra estudar. E essas pessoas conseguiram realizar os seus sonhos, revelou o comentarista durante uma conversa com a Maria Beltrão, não é de casa, tá? Então, Galvão Bueno disse que o intuito é como ver com pautas importantes. Imagine alguém que foi uma moradora de rua e virou desembargadora. Imagine alguém que teve um AVC, perdeu a voz, vivia de cantar e com esforço conseguiu voltar a cantar. Nós vamos contar juntos aqui e receber essas pessoas também. Vai ser uma choradeira danada, detalhou ali o Galvão Bueno ao reforçar o formato conhecido em outras emissoras, né, gente? Além disso, o Galvão também revelou que ele vai estrear um programa depois do carnaval, tá? Depois de 49 anos e 10 meses falando de esporte, eu estou recomeçando. Tenho 8 netos e estou recomeçando, contou ali o apresentador, né? A proposta da Globo é manter o Galvão Bueno no ar durante 2 meses nesta temporada do programa. Caso tenha sucesso, retorno comercial, o quadro poderá receber uma nova chance, se contribuindo ali para solidificar a presença do narrador na área de entretenimento do canal, tá, gente? Então, assim, a gente tem o Galvão Bueno em dois projetos. A princípio, esse aí de choradeira, né, não é de casa. Agora, o ar um pouco suspeita, assim, num programa de manhã, sábado ali pela manhã, ter essas histórias inspiradoras, o que é legal. A própria Angélica, como simples assim, ela fez recentemente isso. Na televisão, gente, eu acho que isso já funcionou muito, principalmente naqueles programas dominicais, aquela choradeira ali que tinha aos finais de semana, mas ao longo do tempo, né, muita coisa mudou. Então, eu não sei se esse programa ali, né, esse quadro que ele vai ter dentro do Ed Casa vai ser algo, assim, que vai gerar muita comoção, muita especulação, vai gerar burburinhos nas redes sociais. Até porque o próprio formato do Ed Casa é um pouco fraco, tá, gente? E aí, o Galvão vai estrear ali uma choradeira nos sábados de manhã. É algo que o público quer ver, né? Eu acho que de manhã, que é algo mais alto astral, né? Mas, claro, que vai ser histórias inspiradoras, né? Mas, como ele mesmo adiantou que vai ter essa choradeira antes, né, pode ser que cause ali uma surpresa, uma repulsa em parte dos telespectadores. Mas, ele tem esse novo projeto ali também, que vai ser lançado depois para o Globoplay. Pode ser exibido na TV aberta também, ou em outros canais ali da Globo, né? Então, a gente vai avaliando como vai ser essa migração do Galvão Bueno para o entretenimento, tá? Então, assim, ele vai ter aquela voz macante ainda, mas agora vai estar no entretenimento e não mais no esporte da emissora. Eu acredito que o Galvão ainda daria para continuar sendo narrador, tá? Ele tem esse público ativo ali da emissora, que acompanhou ele durante todos esses anos, mas os tempos são outros, né? Agora, ele tem um novo modelo de contrato com a Globo, né? O contrato agora, ele ganha muito menos do que ele ganhava antigamente como narrador. E mostra também que o Galvão, ele quer novas oportunidades, quer novas chances, mas também o projeto tem que realmente bater justamente ali com o perfil do comunicador. Vocês veem que o Galvão, ele vai se dar muito bem num programa ou num quadro, assim, meio de chororô, né? E esse talk show que vai vir aí será mais de entrevistas, né? Vamos ver como vai funcionar. Mas qual é a sua opinião sobre isso? E a Globo, depois de ali ter dispensado, colocado o Galvão Bueno no mercado de trabalho ali, se arrependeu e agora está contratando ele. Eu acredito que é um novo modelo que a emissora, ela quer implantar agora. A própria Juliana Paz acabou ali a dona do pedaço, ela se demitiu da emissora um ano depois, né? E aí já fez Pantanal por contrato por obra, está agora com uma jacutinga em renascer. E isso não impede desses artistas que foram demitidos voltarem para as emissoras, né? Mas depende, né? Como o público vai absorver todo esse contexto, toda essa transformação, essa migração, por exemplo, agora do Galvão Bueno do esporte para o entretenimento. Você gosta do Galvão Bueno, acha que ele deveria continuar no esporte ou está apostando que agora vai dar certo ele na TV aberta no entretenimento? Conta-me tudo, não me esconda nada. Quero ver aqui a sua opinião, que é muito importante. E não esquece que daqui a pouquinho, às 2h15 da tarde, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso Alvibasco para a gente contar todas as fofoquinhas de tudo o que está acontecendo no mundo dos famosos e da televisão, tá bom? Pega beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!